Eita desgrama, é direto? Eita! Você aí, que está na quarentena e quer faturar uma renda extra, mas não sabe como? Primeiro link na descrição, te explico tudo passo a passo como você vai trabalhar sem ter patrão, sem ter hora pra chegar e o melhor de tudo, o conforto da sua casa usando apenas um celular, tendo uma rede de internet e conhecimento, é claro. Primeiro link na descrição, eu te explico tudo como ganhar uma renda extra como essas que eu estou ganhando, faturando todos os dias. Quer melhor que isso? Tamo junto e bora pro vídeo. Salve família, Gabriel 4x6, na área com mais um videozão aqui. Nós fizemos a errada do parceiro. Peguei pra fazer uma... Uma plotagem. Vixe Maria! Tá passando. O bicho já tá morrendo, velho. Tô aqui no meio do sítio. Isso é injeção, pô. Isso é injeção. É, é. É, é. Fazer uma edição aqui nessa XRE do meu parceiro, uma personalização. Aí eu vim aqui trazer ele na casa dele, tá ligado? Pra... E vim buscar a moto dele. Mas o bicho mora na fazenda, bicho. Nem sabia. Aí o irmão dele veio aqui, aí o irmão dele veio aqui pra... Pra... O bicho tá piscando, tá piscando ou tá gravando? Pra me guiar na volta, né? Tem até boi aí na frente. Eita porra, o matinho fica pegando. Olha que diabo. Hihi! A moto dele tá morrendo. Eita porra. E cancela quase não tem, né? Cê tá doido. A fãzinha de passar mal. Macho zerrona aqui, a bicha no mar até boa. Ai, que diabo. Cavalão bonito. Cê tá doido, família. A bichão não é escrota na terra, menino. Cês tavam com saudade aí de vídeo de motovlog. Eu dei uma parada no canal aí. Mas vocês sabem já o motivo. O YouTube tá podando. Opa! Aí eu dei uma parada, mas... Eu não vou deixar de fazer o que eu gosto por causa do YouTube, não. Então, de vez em quando, eu vou trazer uns videozão de motovlog pra vocês. E se inscreva no canal aí se você tá chegando agora. Deixa aquele likezão pra fortalecer. E o YouTube entender também que vocês gostam de conteúdo de moto. Gostam de motovlog. Videozão top desse aqui, ó. Não é todos que trazem mais, não. Eita, freia. Ai. É? Você vai daqui? Aqui é direto, né? É. Beleza, amigo. Valeu, hein. Cê vai aparecer lá no YouTube. E é isso aí. Deixa o like. E a bichona é boa. Rapaz, eu nunca gostei de XRE. Não vou mentir. Não sou muito fã, não. Mas pra terra, cara. A bicha é top, velho. Eita, lama. Opa. Ô, passarinho. Orquidário. Sei lá o nome que dá pra isso. Só sei que aí planta orquídea. Eu nunca vi pra esse lado aqui. Nunca, nunca, nunca. Não sei nem onde é que eu tô aqui. Não vou mentir. Eu tô com um desafio aqui. Porque eu não sei o que que eu vou lançar aqui nessa moto. Não sei se eu jogo a rally nela. Porém, ela não erra não. Existe a rally pra ela. Que ela é 2012. Eu vou ter que criar aqui, tá ligado? Vou plotar essa rabeta de branco atrás. Aqui na frente. Eu vou lançar um negócio massa aí pra vocês. Beleza? Eu vou lançar a plotagem dela em outro vídeo. Aqui vai ser só mais um motovlog mesmo com ela. E se vocês quiserem ver como que ela vai ficar. Primeiro, que eu vou postar lá na página do meu Instagram. Que é arroba G46 adesivos personalizados. G46 adesivos. No Instagram, vocês seguem lá. Dá essa moralzinha pra mim aí. Que eu sempre, quando eu faço alguma personalização, eu sempre... Eita porra. Eu sempre posto lá na minha página. Opa. Eita porra. A chave de luz é diferente da minha. Então, se vocês quiserem ver ela pronta, vai lá no meu Instagram. Que eu vou postar a foto dela pronta lá pra vocês. Beleza? E se quiser ver o vídeo também dela pronta, eu vou postar aqui no canal. Então vocês acompanham aí. Eita desgrama. É direto? Eita. Morreu. Olha aí o cabaçano. Aí o cabaçano já ia passar direto. Beleza? Aí eu vou postar o vídeo dela pronta. Depois desse vídeo aqui. Então, se inscreva. Pra você acompanhar aí. O próximo vídeo dela. Eu não sei se o ângulo da câmera tá filé aí. Porque tem tempo que eu não gravo. Então, já desacostumei já. O áudio eu sei que tá por causa do microfone, né? O microfone tá filé aqui. O ângulo. Deixa eu ver se o freio tá bom. O freio é friadisco, mas não vou arriscar não. Eu ia arriscar dar um grauzinho, mas deixa quieta. A moto não é minha. O parceiro é de boa, tá ligado? Mas deixa isso quieto pra lá. Vai que acontece um desacerto aí. Eita desgrama. Quase matei o ano preto. Uma vez eu matei o ano preto, bem nos peitos. Quem aí nunca? Quem nunca matou um urubu nos peitos, ou um anu, ou um passarinho? Agora a bicha é confortável, velho. Não é nada falando não. De boca não. A bicha é confortável toda. Deixa eu ver se tá piscando. Tá piscando, tá gravando. Família, eu não sabia nem que existia essa rua aqui na minha cidade, velho. Aqui dá pra dar uns graus massa. Eu vou falar com os caras. Eu acho que a polícia nem entra aqui. Eu acho, né? Mas pode ser que o pessoal... Eita desgrama. Ô doido. Tá piscando, aperte o pé. Eita. Ó o ladeirão que dá pra dar um grau doido aqui, velho. Tem até um riozinho aqui embaixo. Poluído no mundo. Ai, que saudade de fazer uns vídeos assim, família. Falando com vocês aí. Ah, eu tô em parceria com o canal do meu parceiro aí, Ramalho Vlog. Ele comprou uma Ronit, tá ligado? Ele tem um canal no YouTube também. Quero que vocês vão lá e se inscrevam. Deixa eu falar com aquele doido ali. Ele é inscrito lá do canal. A mulher dá um salve. Ó os caras aí. Dá um salve aí, doidão. E aí? Você não queria aparecer no vídeo? Aparecer no vídeo lá. Rapaz, que bicha tá morrendo, velho. Fazer uns adesivos pra essa moto ali. Vai lá. Valeu. Você tá doido? Na pista deve andar também. Pelo menos mais que a minha, eu acho que anda. Rapaz, dá sem facinho, velho. Sem facinho, fácil. E é isso aí, família. Vou deixar esse vídeo por aqui. Se você gostou, já sabe. Deixa aquele likezão. Se você quiser assistir o vídeo dela pronta, a personalização que eu vou fazer nela. Acompanhe o canal aí que eu vou lançar ela aí nos próximos vídeos. Não sei que dia vai ser não, mas eu vou lançar. Beleza? Tamo junto. Valeu, é nóis. E fui. 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 De rolê aqui em São Paulo. Tô com uma Ferrari. Uma gata do meu lado. Acho que você não sabia, mas tô milionário. Rico pra caralho. Sou meu próprio empresário. Que eu tô de rolê. Que eu tô de rolê. Tô com uma comida já. Fui. Agora, eu vou lançar. Tô com uma comida. Obrigado.